A Isabel, como é que aprendeu a nadar? Mesmo com a Tita? Aqui em Aveiro? Em menos de um mês ele levou-me ao batismo, o que quer dizer que vamos à parte funda. Sabe nadar? Mais ou menos. E como é que aprendeu? Com a Tita. É lá. Os anos. E como é que correu essa primeira aula? Com susto. Foi na barra ou no poço? Foi no poço. Como é que essa experiência foi? Foi boa, foi boa. Ele dava assim uns perrositos e a malta assustava, mas ia para onde irá para dentro. E já foi professor dos meus filhos. E os seus filhos, o senhor ficaram a aprender a nadar bem? Senhora. Sim, senhora. Como é que eles aprenderam? Como é que o a Tita é o assim tão bom professor? Eu acho que ele que dava boas lições. Natação. Quantas feitas, mais de 7 mil alunos no currículo terão certamente uma razão de ser. Ora, se não é pela força da técnica, será que é pela técnica da força? A natação tem o objetivo principal, é o dominar a água. Porque quem dominar a água, está safra. Quem não dominar, goodbye. É o problema é esse. Ele é um bom professor, a dar aulas. Bom. Muito bom. E tem uma coisa com ele. Quando vê que elas estão com medo, ele tira-lhe o medo. Mete-as logo na água. É esse o segredo de uma boa lição, não é? Isso do a Tita é. É um bom segredo que ele tem. O certo é que a lição foi bem dada e nunca mais se esqueceu. Não há como esquecer a nadar com o a Tita. Isto fica gravado. Isto é quase como um andar de bicicleta, nunca mais esquece. Oh, a Tita, mas olha lá que eu estive a falar aqui com algumas das suas alunas lá fora e elas disseram-me que as suas técnicas de ensino exigem uma certa dose de coragem, não é? É uma técnica só sua. É, vê como é que elas sabem. E elas continuam aí todas aí finas, aí parecem uns fechorinhos. É. Independentemente da técnica, o da força, a eficácia está à vista e apesar das aulas já não serem tão frequentes, o professor ainda passa o testemunho aos colegas que o seguem, colegas como o Miguel Costa, professor de natação. Quase todos os sábados consigo estar com ele aqui na piscina, ele vem fazer os exercícios dele. Eu acabo por estar a trabalhar, vou tirando uma dúvida ou outra com ele. É sempre bom. Aprende-se muito com as pessoas mais velhas, com mais experiência e ele é uma referência sem dúvida a nível de aveiro na natação. Depois de milhões de braçadas e de outros tantos mergulhos, se o Atita tivesse um conta quilómetros aquático, saberíamos certamente que já nadou piscinas suficientes para dar a volta ao mundo. Há 78 anos, ele é um desafio vivo para os amigos de geração e faz ver aos mais novos. É uma pessoa que corre todas as manhãs, vem à piscina, faz os seus exercícios e sem dúvida é uma mais-valia para cativar as pessoas que vão conhecendo através dos próprios pais, dos avós, que lhe vão dizendo, olha, aquele Atita, sabem que idade é que tem, aprendi a nadar com ele. É sempre bom para ajudar a motivar e a chamar as pessoas para praticar o desporto. Então, aos 78 anos, o que é que as pessoas da solidariedade podem aprender consigo? É dominar a árvore. É o objetivo principal da natação, é isso. É um exemplo de saúde. Realmente, porque quem não souber, está mal. Vai ter com as tainhas e com os caranguejos. Servir de alimento para caranguejo é algo que este tubarão, veterano dos mares, da ria e das piscinas de Aveiro, nunca há de ser. Enquanto houver força, não lhe faltará coragem para surpreender miúdos e graúdos com o seu mergulho de canguru. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL